A Áustria vai apertar em breve o controle na fronteira para atrasar a entrada no país de mais migrantes. O governo pretende ainda limitar a quota diária de entrada de requerentes de asilo para um número a determinar após consulta com a Eslovénia. Há já quem se preocupe com a eventual suspensão do acordo de Schengen pela Áustria. Para o setor dos transportes austríacos, o pior cenário seria o encerramento das fronteiras de Schengen na Áustria. Essa decisão poderia custar-nos mais de 8 milhões de euros por dia. A Áustria vai apertar o controle em 12 pontos situados nas fronteiras com a Itália, a Eslovénia e a Hungria. Para os próximos quatro anos, o governo pretende ainda limitar a 1,5% da sua população total o número de requerentes de asilo a entrar no país. A ministra austríaca do interior esteve esta terça-feira em Speifeld, na fronteira com a Eslovénia, e disse que a principal preocupação é restabelecer a ordem e a estabilidade no país.